Estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à nossa série, onde eu vou te mostrar como realizar suas pinturas utilizando a técnica do Stent. Para você que não viu a primeira aula, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Assim você vai conseguir acompanhar essa série do começo ao fim. Então é muito importante que você veja todas as aulas, assim vai ficar mais fácil de você se manter e entender como tudo vai funcionar. Nessa aula eu vou te mostrar mais um desenho, onde eu vou te mostrar como realizar o processo de pintura do início ao fim. Então vamos entender agora na prática como realizar esse trabalho de forma simples e prática. Agora nessa aula nós vamos continuar o nosso processo da nossa playlist. Para isso eu já preparei um novo desenho, um novo stencil. E esse daqui você vai ver como é muito simples comparado à aula anterior. Nessa aula você vai ver que esse desenho aparenta ser mais complexo. Isso acontece devido à quantidade de traços que ele tem, pois a gente fez aqui um processo de stencil, removendo a parte dos contornos. Desenhos assim mais elaborados compensam você remover a parte interna da pintura. Então você vai fazer a pintura e depois vai fazer o contorno. O contorno você vai sempre deixar por último. Mas como a gente quer utilizar apenas um único stencil, eu já removi aqui todos os contornos do meu desenho, para a gente conseguir já fazer o processo de pintura. Eu não vou fazer esse quadrado verde aqui nesse trabalho, vou fazer apenas o desenho em si, junto com essa moldura. E vou fazer ele preto e branco. Você vai ver que para fins de estudo, esse é um desenho bem legal, divertido e um processo simples, que você consegue colocar em prática aí rapidamente. Como eu já estou aqui com a minha tinta no meu aerógrafo preto, eu vou simplesmente aplicar uma poeira de tinta aqui na superfície, para demarcar, pois a minha folha não é branca 100%. Então eu vou querer fazer aqui a aplicação dessa cor base de preto, e depois eu vou vir aplicando o branco no meu trabalho, para deixar ele bem mais interessante. Pronto, já fizemos a parte de aplicação base do nosso trabalho, agora vamos fazer como no processo anterior, vamos remover o nosso stencil, você já vai ter aqui a base do seu trabalho feito, e vamos com a tinta branca começar a fazer a aplicação aqui do nosso trabalho. Você vai ver que esse processo é muito similar ao anterior, porém aqui a gente não precisa tomar tanto cuidado com as bordas, pois a gente vai pintar novamente de preto, para definir ainda mais e apagar todas essas pontes, beleza? Beleza? Bom, depois de você ter feito a aplicação toda do branco aqui na sua referência, aí você vai posicionar novamente o seu stencil, seguindo os mesmos princípios que você usou para posicionar a primeira vez, e assim você vai conseguir fazer aí a fixação na base, para você depois vir já aplicando aí a próxima camada, que é a camada de preto, para ir definindo todo o seu trabalho agora na parte final. Então eu vou trocar de tinta, para a gente já fazer o acabamento aqui do nosso trabalho, e você conseguir ver o resultado e ver como é muito simples aplicar essa técnica, para fazer diversos trabalhos, até mesmo os desenhos um pouco mais complexos. Pronto, com a tinta preta no seu aerógrafo, o seu stencil posicionado, aí sim vamos começar fazendo aqui a aplicação da nossa tinta final. Para você conseguir fazer uma pintura mais rápida, eu recomendo que você deixe sua tinta um pouquinho levemente mais grossa, assim você vai ter uma cobertura mais rápida, aplicando com uma distância ainda maior. Depois de ter aplicado todo o tom preto, o que você vai ter que fazer é só simplesmente remover o seu stencil e ver o resultado. Aí com base no resultado que você tiver, aí tudo que eu sugiro você fazer é vir corrigindo qualquer overspray que tiver, caso seja um trabalho para você entregar para algum cliente ou algo do tipo. Caso for para estudo, você simplesmente pode manter o seu trabalho do jeito que está, e fazer um outro processo novamente do zero, para você ir se habituando e se acostumando com esse processo, e assim conseguir trabalhar com o stencil de forma bem mais simples. Então agora você viu o processo da realização desse desenho, do início ao fim. Caso tenha alguma dúvida, é só me dizer aqui nos comentários do vídeo. Agora você conseguiu entender de forma simples e prática, como realizar o seu desenho, a pintura do seu desenho, a técnica da aerografia, utilizando os stencils. Se caso ficar alguma dúvida referente a alguma parte desse processo, é só me dizer aqui embaixo nos comentários. Assim eu vou conseguir trazer mais vídeos onde vai te ajudar na sua aplicação das técnicas, como também eu vou conseguir te responder de forma bem mais rápida. Aqui embaixo nos comentários do vídeo, é a forma mais rápida que eu consigo te ajudar prontamente. Então caso você tenha alguma dúvida, é só me dizer aqui embaixo nos comentários. E o mais importante, se você não quer perder as próximas aulas onde vamos continuar falando sobre stencil, é só se inscrever no botão vermelho aqui embaixo do vídeo. Assim o YouTube vai te notificar. Sempre quando eu liberar um novo vídeo a respeito dessas técnicas, o YouTube vai te notificar e você vai conseguir acessar em primeira mão. Então é muito importante que você se inscreva para não perder nenhum vídeo a respeito das técnicas de aerografia que eu vou estar ensinando. Nesse vídeo vamos ficando por aqui. Um forte abraço. Até a nossa próxima aula. Tchau. Tchau.